Música Ler Anantimor se declara ninha candidatura para o Presidente da República e o município de Ainaro. Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Ler Anantimor se declara ninha candidatura para o Presidente da República e o município de Ainaro, tamba Ainaroan Maksalvany Morris durante a ocupação em Indonésia. Ainaro Maksalvany Morris, Tenente-General Ler Anantimor, Tenente-General Ler Anantimor, se declara ninha oin e se carica o Hanoi. Ultima carreira, setenta anos, tina hitunolo. Saudoso Feras, u ini alinsir alaaya carica omoselayah. Ta hofiar katraseau kandatan, saudoso Feras un ini alinsir nha comandatona, hamuto kohau, ipo ainaro mos, si hamuto kohau. Kon aba apoyo bania kandidatura para o Presidente da República, Ler Rehateten, conforme partidu ida-idaknya consciencia, A apoio para o candidato se não o label depende de M.C.L.U. O candidato tem apoio, apoio. Primeiro, você tem que confiar em que o seu trabalho. O label confia em que o seu trabalho. Se você confia em que o seu trabalho, o seu trabalho. Confia em que o seu trabalho, o seu trabalho. O seu trabalho, apoio em que o seu trabalho. Agora, o label depende de M.C.L.U. Lere anantimor hateten, durante tinan lima nulo. Nie ia dever servir o na Estado. Nune agora hela fulanida, ato completa tinan hito nulo. Nie ia direito ato passaba vida civil. No prefere vice-chefe Estado maior general lidera FFDT-li. Bem-vinda Ximenez, G.M.N.